Que dia maravilhoso! Bom dia, gente! Olha que sol maravilhoso! Choveu a semana toda. Estou orando, falando com Deus para não chover no dia do aniversário. Parece que vai dar um dia lindo. Obrigada, Jesus! Parece que não, né? Porque olha o cabelo que tá mirradinho aqui, mas eu já comecei a me arrumar. Isso aqui é uma pré-arrumação. Meu cabelo ia ser... Eu ia fazer escova com prancha, que é mais fácil de cuidar. Eu ia ficar com ela três dias, porque eu também ia no casamento. Mas acabou que não deu certo, porque o pai da moça do salão teve um AVC. Mas tudo bem, gente. Vamos preservar nossos caixinhos preciosos, porque eu amo meu cabelo. E agora é mais ou menos umas 8, 8 e 15, por aí. Quase todo mundo acordou. Minha sogra, a Mariana e eu. A Olivia deu umas... Mas ainda não chorou pra mamar. E o Jeff está dormindo, né? Dormindo com os olhos fechados e tudo aberto, porque ele tem um sono muito leve. E a casa que começou a fazer barulho, ele já tá escutando tudo. E neste momento, eu vou arrumar o cabelo da aniversariante. Ela me viu arrumando o cabelo, tá me esperando ali no banheiro. E aí... Aí a gente já vai deixar meio que arrumado, né, Mari? Pra... Esse não pode, esse é da mamãe. Eu vou pegar um pra você aqui que pode. Ó. A minha filha, gente, é vaidosa. Dá a mãozinha. Aí ela vai passar um creme pra não dar ruga, né? Passa. Não, no cabelo não, é no rosto. Aqui, ó. Esse é no rosto. Aqui, ó. Faz assim, no rosto. Igual a mamãe fez. No cabelo é outro. Não, filha! Não, filha! Hoje é dia, ó, ó, ó. Hoje é dia de aniversário de quem? De quem que tá fazendo aniversário hoje? Pronto. Tô parecendo um pinto lambido agora. Deixa eu passar mais creme, porque depois... Deixa eu partir seu cabelo. Depois é mais fácil. O cabelo seu vai ficar igual o da mamãe. Hoje é solto, tá? Hoje você vai usar o cabelo solto igual a mamãe. Gente, ó, a minha sogra fez o almoço, graças a Deus. Ó, o arroz dela é laranjinha. É, porque... Senão ia ficar bem corrido e cansativo pra mim, né? Então, isso aí já tá melhor que na outra também. O almoço não foi o que fiz. Agora eu tô indo lá na rodoviária buscar a minha mãe e a minha irmã. Vai eu e a Mariana. Já sentou aí? Elas acabaram de chegar, agora tá faltando só o meu pai e a minha madrasta. Sendo que a minha madrasta vai chegar com os dois. Gente, viemos aqui só pra colocar algumas coisinhas, no caso as lembrancinhas pras crianças, nesse armarinho aqui. É... Ó, o Jeff ligou a luz, que beleza. Vim colocar essa plaquetinha aqui, que pertence a mim. Coloquei um logo de aniversário, ó, pra Mari. Ai, que lindo. Mas a gente vai desligar porque a gente vai voltar pra casa agora pra tomar banho, porque a gente tá suado. E... E aí, gente, olha que lindo. Esse daqui é o cantinho do presente. É aquele arco invertido, não sei o nome disso daí. Eu escolhi rosa e branco. E depois eu vou mostrar pra vocês mais detalhado, mas só, tá lindo. Lindo, lindo. Vambora, amor. A gente só veio trazer o que faltava mesmo, que eram os personalizados, o salgado... Salgado não. O sanduíche. Ah, tá. A piscina de bolinha tá aqui. E... A cama elástica tá aqui. E, gente, é a roupinha da Olivia, tá aqui, ó. Ela tava no varal, aí caiu do varal. Aí a gente trouxe. Eu vou pra casa passar ela. É... Eu lavei hoje cedo, passei na água, porque eu encontrei na última hora, gente. Fui na loja de 10 reais pra comprar uma camiseta pra mim. Cheguei lá e eu vi isso aqui. Falei... Ah, é meu! É um vestidinho, gente. E é o vestidinho menor que eu achei até agora, que vai servir certinho nela. Vai ficar com aquelas pernas brancas dela de fora, mas vai ficar lindo. A gente vai pra casa tá suando muito, vou tomar banho. Só não vou mexer no cabelo, gente. Eu vou bater esse cabelo ainda. Ele tá mirradinho, mas vocês vão ver, vai melhorar. Eu tô gravando um vídeo separado desse aqui, que chama Arrume-se Comigo pra Aniversário. Então... É... Não sei se ele vai sair antes ou depois, mas vai ser detalhado o processo dela ainda nesse estado, pra ficar uma meia bonita. Porque eu consigo ficar ajeitadinha quando eu faço... Quando eu me produzo. Pronto, gente. Já tô de azul. Agora eu vou passar a roupa. Ó a minha potoca aqui. A potoca tá dormindo. Cadê a... Mariana? Minha mãe vai se trocar também. Minha mãe só que já tá pronta. Já vai ficar lá. Ele vai uma hora antes pra receber o povo. Né, Mari? Né, Mari? Né? Prontinha, gente. Tô pronta. Olha, Alaine. Podia acordar assim, né? Tô de azul. O marido já tá lá de azul também. A Jane... Parece aí, Jane. A Jane tá de azul, florido também. Todo mundo de azul. A minha sogra tá de amarelo. A hora que chega lá, vocês vão ver. Olha que linda que tá essa aniversariante. Você tá linda. Dá uma voltinha. Ó. Tá de pulseira, gente. Vê se eu posso. Olha esse... Olha aí, gente. O pontinho que a minha mãe deu. Ficou lindo. Tá de pulseira. Tá de sapato. Esse sapato aqui foi a Jéssica que deu pra ela. Se a Jéssica estiver assistindo, beijão pra Jéssica. E agora vamos. Vamos, 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 vamos. Que tá todo mundo esperando. Três horas agora. Hora do aniversário. Gente, olha a Olivia. Que coisa mais... Mãe, eu tô achando que essa calcinha não ornou com ela. Essa azul. Vou pegar uma branquinha. Pega lá. Tá? Mas ó, olha só. Vira pra cá, mãe. Pra mostrar. Vou lá pegar uma calcinha porque essa aqui não ornou. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes da decoração lá dentro. Só que aí eu vou deixar mudo, soltar uma música. Porque lá dentro tá tocando patati e patatá. E se eu deixar a música do patati e patatá no fundo, eles vão lá e cortam meu vídeo do YouTube. Não que eles sejam maldosos, mas é que direitos autorais, né? Tchau. 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 E esse laço caindo? Oi. Oi. Dá oi pra Sara. Ai, não lembra da Sara? Daqui a pouco perde seu colo, você vai ver. Ai, ó. Gente, essa daqui, dá oi Larissa, no meu vlog. Essa aqui que era a babá da... Ela cuidou da Mari. Foi ela que cuidava. E cuidou muito bem. Agora ela tá querendo cuidar da Olivia. Vira contra a luz. Aí. Aí, gente, ó. Tá arrumando meu marido de verde. Aí, ó. Já saiu já também. Tá de verde também. Tá todo mundo de azul aqui. A Sara. Você não lembra da Sara? A Sara, gente. A Sara era a que ficava com a Mariana quando ela... Quando ela... Ela ficava lá. Vai lá, filho. Ela quer brincar com você. Pode brincar com ela, Sara. Não, vai lá, Mariana. Não corre, não. Mariana. Não corre, não, Mariana. Fala pra ela não correr, Sara. Fala. Mariana. Mariana, não corre, fala. Não corre, Mariana. Não corre, não, Mariana. Mariana, ela quer brincar com você. O Toca segue dormindo, gente. Ai, que bondade. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá levar. Leva com ela. Dina, esse aqui tá pesado pra ela. Leva junto. Olha lá. Chegou o presente. Gente, o fotógrafo tá aqui. Dá oi, Selly. Bebe aí. Vem lá na caixa. Coloca lá. Vai lá. Olha o outro lado. É. Tá dançando. Gente, ó. Alguém gostou da bexiga lá. Né, Mari? O Theo também tá tímido. Vai levar na camelástica. Vamos lá na camelástica? Vamos? Geralmente eles colocam no final da festa, né? Vai, Nene. Vai, Fia. Pula. Deixa ela se divertir. Vai, Fia. Vai. Vai, amor. Pula. Pula. Tá com medo. Se ela puxou ela, ela vai ficar com medo. Vai, Mari. Pula. Vai, pula. Pula. Ela tá tentando fazer amizade. Ai, isso é rão raro. A Mariana é tão tímida, sabia? Tem umas seis mesas lá. Gostei. O Isaac é crente. Gente, ela tá montando aqui. Tem umas seis mesas lá? Tem, acho que umas seis, sete mesas, não é? Não sei. Meus garçons aqui, ó. O Patrick e o Gerson. Eita, mas já roubou um doce, Mariana? Olha, já. A Mariana já roubou um doce lá da mesa? Aqui. Aqui. Ó, a responsável pelos doces maravilhosos. O rosto ficou perfeito. É a minha madraça aqui, gente. Né, Olivia aqui? Né, meu nenê lindo? E a Mariana já tá comendo doce. Mari! Olha lá o salgadinho lá, ó. Ó, tá vindo o salgadinho lá. Ela tá com fome. Ó. Mari tá com fome. Tá com fome. Mari tá com fome. Coloca ela aí pra comer com vocês. Vem mais pra cá lá, está atrás da flor. A minha nenê acordou, gente, pro aniversário. Vamos ver, vamos focar o olho da B. Eu tô abismada que a Olíria tá acordada pro aniversário. Parece que ela adivinhou, gente. Porque eu achei que ela ia estar dormindo. Todo mundo queria ver ela. O que você vai ver, nenê? Né? Daqui a pouco eu vou mamar. E aí eu vou dormir de novo. Olha que ela mamar e vai beber de novo. Eu amei a mesa. Amei o arco-íris. Muito lindo. Pega aqui. Olha lá. Todo mundo quer pegar a Olíria. Olha. Todo. Vamos pegar. Gente, tô apaixonada por essa mesa. Olha. Olha. Esses doces da minha madrasta, a Mariana já roubou três aqui, ó. Mas tá perfeito, impecável. O cantinho dos presentes fez aquele arco invertido. Arco invertido? Não. Arco desconstruído. Aí. A Mariana tá aproveitando que é o aniversário dela e tá comendo todo o gosto que ela não comeu na vida toda. Tô só observando isso. Olha lá a Olíria. Olha lá. Vai. Pula, vai. Vai. Pula. Pula com ela pra ela ficar com o perder o medo. Vai, Mariana. Dá um beijinho na sua irmã. Dá um beijinho na irmã. Ai. Deixa eu ver, Mariana. A Mariana já tá abrindo o presente. Tá. Tá. Tá abençoado. Parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Todas felicidades. Todos vamos ver vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Todas felicidades. Todos vamos ver vida. Viva, Mariana. Viva, Mariana. Viva, Mariana. Viva, Mariana. Então, adoraram o nosso Deus. Agradecendo porque é uma vitória. Maravilhoso Deus, querido Pai, que estás nos céus, na Tua presença estranha, Senhor, nessa hora, juntamente com a família e com a família e com os amigos aqui reunidos, ó Pai, para te agradecer, ó Pai, pois estamos aqui celebrando mais um ano de vida da Mariana, ó Pai. Que o Senhor continue abençoado, ó Pai, que o Senhor continue abençoando estas crianças, ó Pai, para que possa crescer com o temor da Tua palavra, ó Pai, e não se desviar do caminho, ó Pai. Nós confiamos em Ti e pedimos a bênção especial sobre esta família, sobre este casal e sobre estas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Ô Erika, aparece aqui o povinho, tem duas inscritas aqui, que eu conhecia também, a Erika tá com a Olivia aqui, ó, a Olivia, a Erika eu conhecia através do canal, ela que me achou na circular e falou, você lá ainda, eu tava mais feia do que todos os dias, aquele dia, tava na correria, eu falei, ah, eu, e aí a gente já fez amizade, ela trouxe a filhinha dela e tá ali curtindo a Olivia, né, logo arrumando também, né, se Deus quiser, amém. Eu só chato, que só joguei. Gente, a Tice é a que comenta nos vídeos. Pois é, gente, olha aqui o descabelado, tava de maquiagem, tá. Ai, que mais bonita você canta, Tice? Não, perdi a coragem. Nossa, que mais bonita. Mas cantava. Cantava. Gente, a Tice também é inscrita do canal, conhecida, velho, do canal, né, e virou amigona nossa, sempre tá lá comentando. Ai, que mais bonita você canta, Tice? É esse aí. Você quer pegar? Pode pegar, Tice. Só vi a gente pelo YouTube, né, como é que é a sensação. Pois é. Ai, nem acredito, não é que ele houvesse um sonho. Eu falei, eu falei assim, eu não ia vir mais, porque olha, olha a hora, uma hora depois. Não, veio, vem sim. Olha, eu já vou pegar a vigilante pra ela, eu já falei pra ela comer ali, ó. Conseguiu? A Silvia da Tice está ali, ó. Gente, a Tice tem canal, vai tá aqui na descrição do vídeo e nos cards do canal da Tice. Né, Tice? Ai, vai, gente, tem um sonho, tá aqui. Menina de verdade, gente, da gente, da gente. Pequenininha, né? Moça. Eu falei que era pequenininha, né? Ela parece ser grande, é pequenininha, não é? Lana, sua filha, só dorme. Fica dando uma aí de que ela tá animada. Que bom que ela não chora, né? Já tá servindo um bolo, gente. Vou lá tomar pra vocês. Vem aqui. Vou ter que sair o bastante, eu achei que por ter muito doce. Gente, olha o tanto de bolo que já foi. Fiquei na cozinha pra comer, porque eu nem vi esse bolo passando por mim. Eu não paro. Quem dá a festa, não come. Essa é a verdade. Por isso que eu falo, tem que fazer aniversário, Nath. Me come e dá pra me comer. A Mariana já elegeu o presente favorito dela. Água e suco, isso aí, filha. Água, né? Acho que não tem mais nada ali. Ai, pesado. Olha, ela já quer abrir, gente. Olha, gente, sobrou doze lembrancinhas. A gente fez trinta. Mas eu achei mesmo que não ia dar trinta crianças, né? Tinha bastante adulto. Fim de... Ah, então eu vou colocar no peito. Fim de festa, gente. Eu tô aqui, ó. Eu fiz um... Fiz um alotinho aqui, ó. Porque eu não tive tempo de comer doce. Aí esses daqui eu fiz pra mim comer em casa. Porque eu não comi. Gente, final de festa. Vemos tudo aqui pra fora. Tá muito quente lá dentro. Vai chegando aí. Nossa, ficando... Bom, Léo! Bom, Léo! Gente, acabou o aniversário. Olha a Mariana. Desmontando. A câmera elástica tá lá ainda, né? E aí... Ela quer ficar brincando. A Mariana não quer ir embora do aniversário. Que hora que é, Jane? São seis horas. Seis horas em ponto? Seis e cinco. Seis e cinco. Três horas de festa, Mariana. Tá ótimo. Mariana não quer, mãe. Não quer ir embora? É a vida, Mariana. Acabou o aniversário. Acabou a festa, filha. Acabou, Mariana. Fim de festa. O que temos de saldo? Uma criança com... Cansada, gente. Brincou demais. A Mariana gostou demais. Pronto, gente. Deixei a Mariana lá em casa. E a Olivia com a minha mãe. Só pra gente poder terminar aqui, ó. Já estão nos montando. Que a gente já ligou pra eles virem. E... Uh, já é seis e meia quase. A gente vai guardar os presentes no carro. E a hora que chegar em casa, hoje mesmo, eu vou gravar abrindo os presentes igual ano passado. Então, clica em gostei. Se inscreva aqui no canal. Beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.